Fala aí meus amigos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Galera, hoje eu quero passar para vocês aqui uma estratégia para vocês estarem operando em gráfico de 15 segundos utilizando somente duas médias móveis, é isso mesmo, duas médias móveis. Vou ensinar aqui uma estratégia super simples que é o cruzamento de médias móveis, galera. Vou mostrar a configuração dessas médias para vocês no decorrer do vídeo, beleza? E o que acontece? Vocês vão fazer a entrada no cruzamento das médias. Como assim? A azul cruzou a verde para o alto, a gente vai ter tendência de alta. Quando a azul cruzar a verde para baixo, a gente vai ter tendência de baixa. Beleza? Simples assim, galera. Se encaminhando aqui para a nossa primeira entrada, beleza? Se essa linha azul cruza a verde próximo aqui à linha pontilhada, a gente faz uma entradinha na tendência de baixa, galera. Apesar que já teve aqui uma tendência maravilhosa de baixa aqui, tá vendo? Então vamos ver aí no que que dá. Tá querendo cruzar aqui, beleza? Deixa ela subir um pouco mais e a gente pega aí a entrada na tendência de baixa. Beleza? Se você ainda não faz parte do treinamento Trader Garimpeiro, galera, o link está na descrição. Vou esperar aqui até os últimos segundos aqui para fazer a entrada. 10, 9, 8... Calma, ainda não. 6, 5, 4, 3... Peguei... Beleza, peguei. Se você ainda não faz parte do treinamento Trader Garimpeiro, galera, essa é a sua chance. Não perca mais tempo. Um dos melhores preços do Brasil e eu tenho certeza que você vai ter uma visão totalmente diferente do mercado. Galera, você vai aprender diversas estratégias. Tem o nosso template, tem o grupo dos alunos onde você vai tirar dúvidas ao vivo. A gente faz operações ao vivo no dia que der, no dia que o gráfico estiver bom. Se não estiver bom, a gente não opera. E assim vamos que vamos, beleza? Primeira entradinha aqui, ó. Um doce. Linda, 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 maravilhosa. Vem não, a linha azul cruzou para baixo. Linda, doce, top. 1 a 0 para cima do gráfico. Vou baixar um pouco a mão aqui para a gente operar só com lucro agora. Não é não? Tá bom que vamos. Aqui, ó. Cruzamento também. Porém, não foi próxima a linha branca. O que eu faço? Quando estiver assim, não opero. Eu opero quando tiver cruzamento próximo a essa linha pontilhada, galera, que é a linha de inspiração. De preferência, entra no segundo 3 aqui, ó. Quando tiver faltando 3 segundos, que sua chance de acerto vai ser bem maior. Essa semana eu quase não operei porque final de mês é complicado, galera. A gente praticamente não opera final de mês. Final de mês e começo de mês, aí até o dia 5 é complicado para estar operando. Mas, mas... A gente entra para fazer uma metazinha diária aí. Se fizer 10 dólares, para mim, se eu entro no mercado, minha meta é 40 dólares por dia. Se eu fizer 10 para mim, estou feliz. Então, o importante para mim é não sair no loss, no prejuízo. Beleza? Vamos aqui em busca da nossa próxima entrada. Basta você acompanhar esse vídeo até o final, galera. Para pegar a configuração aqui desses indicadores. Bem top, top, top. Vamos ver se tem mais algum ativo aqui. Vamos ver na digital como é que está. Na digital tem bastante. Será que está respeitando? Vamos ver. Vou ali operar binária. Aparentemente está bem esquisito aqui. GBP está respeitando legal, hein? GBP, USD não. GBP está legal. Vamos ver aqui. USD, CHF. Opa. Aparentemente está de boa também. Vamos esperar aí cruzamento de médias móveis aí para a gente estar fazendo a nossa entrada. Renato, demora sim para fazer a entrada? Só as vezes. Às vezes sim, às vezes não. Vou deixar aberto aqui um monte de ativo aí. E o primeiro que der oportunidade aí a gente faz a entrada, beleza? Ó, aqui está se encaminhando para uma entrada, galera. Ó, no Audi Card. Beleza? Se essas médias cruzam aí azul para cima, a gente entra na tendência de alta. Opa. O USD, CHF aqui, ó. Possível a entrada aqui na tendência de baixa, galera. Possível a entradinha aqui na tendência de baixa. Não tem muito segredo não nessa estratégia. É só pegar no cruzamento das médias e já era. De preferência, espera até essa linha branca aqui, galera, ó. Espera ele cruzar a próxima linha branca. E aí confirma o cruzamento. Entra nos últimos segundos mesmo para finalizar a vela nos 30 segundos, beleza? Ó, possível a entrada tiver um sinalzinho de tendência de alta. Porém, ó, ó, o cruzamento aqui, ó. Eu vou pegar já. Não era nem para eu ter pegado porque pode a próxima vela ainda subir, né? Mas até então... Vamos ver aí se vai... Vamos ver o comportamento aqui, ó. Ó, cruzamento. Vou até pegar mais uma taxa. Estratégia muito top. Treinem ela na conta demo, galera. Antes de se aventurar na conta real, beleza? Olha isso, cara. E aquela retração, hein? Opa! Então, deu positivo, deu negativo. 2, 26 centavos. Tá bom, mas... 26 centavos, não gostei, não. Não gostei. Cruzou para cima. Ó, cruzou para cima, tinha dado para a gente ter pegado. Aqui cruzou, mas está feio. Aqui, galera, ó. E demorei. Vou pegar mesmo assim. Demorei. Era para mim ter pegado bem nessa vela aqui, ó. Bem nessa aqui, ó. Beleza. Ó, cruzamento, tendênciazinha de alta. Tranquilo. Galera, não tem erro. Estratégia fácil e simples, galera. Realizado, não adianta nem se procurar a entrada. Tem que procurar quando estiver assim, ó. Beleza? Está tendo muita retração de vela. Vamos esperar o próximo cruzamento. Cruzando aí na tendência de baixa, a gente pega a entrada. Beleza? Cruzar. Estratégia bonitinha. Opa! Mas ainda não cruzou, não. Está querendo cruzar, mas está tendo muita retração, cara. Muita retração, muito volátil. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Possível a entrada. Vamos ver aqui. Não cruzou. Não cruzou ainda. Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Aqui também. Galera, é um pouquinho demorado para ter as entradas, mas muito assertivo. Pode ter certeza. Aqui, ó. Top demais, cara. Top demais. Está bem volátil o mercado, galera. Está muito volátil. Muito volátil. Muito volátil. Aí, ó. Aqui, ó. Próxima linha pontilhada. Meu, um doce. Ó. Se encaminhando para uma entrada excelente aí no Euro SD. Continua a mesma coisa. Ó. Euro SD. Possível a entrada aí para as próximas velas, galera. Para as próximas velas. Tá, 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 tá. Final de mês é complicado, cara. É complicado, cara. Não é que você vê pouca gente postando vídeo no YouTube de estratégia, de resultados. Todo final de mês é sempre meio corrido mesmo para operações. Vamos esperar aí nossa próxima entrada. Eu estava acreditando em uma entrada forte aqui, ó. Se ela cruzar aqui para baixo. Se a linha azul cruzar para baixo, pega a entrada. Vou acertar mais uma aqui. Vou passar a configuração aí para vocês. É, pelo que está aparecendo, não vai cruzar não, hein. Vai demorar. Vai demorar. Opa. Aqui está querendo. Topo vermelho. Topo vermelho coberto. Possível a entrada aqui, ó. Euro JPY. Mesmo assim, possível a entrada ainda, galera. Está querendo cruzar lá. Está tendo muita retração. O que é isso, cara? Ficou muito volátil do nada. O mercado ficou volátil. Galera, se vocês operarem essa estratégia no momento que o mercado estiver, assim, bem... Bem de boa mesmo. Não muito volátil, mas... Olha isso. Ele até cruzou, mas voltou de novo. Opa. Aqui, ó. Cruzamento aqui. Espera mais alguns segundos. 5, 4... Calma. Eita, peguei. Ah, por que eu demorei, cara? Por que eu demorei? Nossa. Aqui, ó. Cruzamentozinho bacana aqui, ó. Está vendo? Cruzamento de médias. Tranquilo. Aqui, ó. Opa. Eu peguei delay, mesmo assim. Deu boa. Olha que maravilha. Vamos lá, galera. Mano, é muito fácil. É muito simples. Aí, só pegar no cruzamento. Ó. Cruzou aqui, certo? Vamos esperar aqui. Pode a gente pegar alguma taxa aqui. Pode subir ainda. Só sei que a vela suba um pouco. Aqui, ó. Calma aí, jovem. Se retrair, eu pego outra. Vou pegar outra só de... Porque eu sou teimoso. Eu sou atrevido. Caramba. Eu entrei só com duas taxas de um dólar também. Galera, finalizando essa entrada aqui, eu vou mostrar pra vocês agora como que funciona a estratégia. Como que funciona, não. Vocês já viram como que é a estratégia, né? Rompeu aqui, ó. Beleza? Rompeu, não. Cruzou. Teve o cruzamento aí. Vocês fazem a entrada. De preferência, na última vela próxima, a linha pontilhada. Beleza? Eu achei que eu tinha entrado mais pesado aqui. Às vezes demora um pouco pra aparecer a oportunidade de entrada, mas quando aparece, cara, é muito assertivo. Top demais. É isso aí, galera. Mais uma estratégia 3D garimpeiro. Agora eu vou mostrar pra vocês a configuração. Temos aí duas médias móveis adicionadas. Primeira média móvel aí, galera. Período 8 SMA. Beleza? Cor azul. Espessura aí eu coloco a mais alta aí. Beleza? Se vai e aplica, já era. Segunda média móvel aí, galera. Vocês vão colocar aqui, ó. Período... Período 24. Beleza? Período 24. Tipo SMA. Verde, de preferência. Espessura aqui eu coloco a mais grossa também. Beleza? Colocada. O segredo da estratégia aqui, galera, é entrar sempre na última vela aqui, ó. Próxima linha prontilhada aqui, ó. Essa linha branca. Beleza? E de preferência espera o cruzamento nela. Não entra muito antes. Entra sempre nela. Pra entrada finalizar de boa, galera. Olha que da hora aqui, cara. Que interessante. O mercado tá um doce agora. São meia-noite e 43. Estratégia funcionando de boa. Aqui, ó. Possível cruzamento aqui. Beleza? Mas eu vou ficando por aqui, galera. Eu vou continuar minhas operações aqui. Vou tentar bater uma meta interessante. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal. Estratégia aí. Mais uma do trilha garimpeiro. E eu espero que vocês tenham ótimos resultados com ela. Tá bom? Então, um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, ó. Tchau. 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 Tchau.